Olá a todos, eu sou a Kainá, sou do Amazonas, etnia Munduruku. Estou aqui para dizer que esse incêndio na Amazônia foi totalmente criminoso. Aliás, esse incêndio era para ser praticamente zero esse ano. Mas quando o Bolsonaro cortou a verba de algumas ONGs, então esse incêndio foi totalmente criminoso, porque esses malandros estavam acostumados a mamar na teta da vaca e aí estão todos desesperados, querendo chamar a atenção do mundo para uma coisa que é totalmente criminosa, como por exemplo esse incêndio na Amazônia. E aí o povo já não sabe mais o que fazer e fez isso. E aí a repercussão internacional para falar mal do governo, isso e aquilo. Gente, o presidente da França falou a nossa casa, chamou a Amazônia de nossa casa. Por que será? Com que interesse? Para ele chamar a Amazônia de nossa casa, será que pelo menos ele sabe pelo menos o que é um bodó? Um paneiro? Uma peneira? Um tipe-tipe? Não sabe nada disso. Então a Amazônia não é a tua casa, Manuel Macron. Não é a tua casa e não vai ser, porque a Amazônia é do Brasil.